É isso aí gente, eu tô aqui na área rural da Comara. Comara é a área do aeroporto, né? Do aeronáutico. E eu tô entrando agora, já tô entrando em outro ramal que dá acesso ao aeroporto, que é o único acesso agora em... ao aeroporto, né? Lembrando que hoje é 29, né? De março de 2014, sábado, acabou de dar uma chuva, tá tudo molhado e a gente vai no ramal aqui. Aqui são propriedades rurais, pequenas propriedades rurais que é beira aqui a estrada. Aqui essa cerca é a cerca que limita a área rural da área do aeroporto, né? Não pode entrar. E as pessoas de moto, de bicicleta, todos que dependem, pra ir pra cidade que vivem deste lado, da área rural aqui, tem que passar por essa estrada aqui. Meio perigosa, mais... é o único acesso. De moto, não tinha como eu fazer esse trabalho, não. Gente, do jeito que todos os carros que precisam passar, que não são poucos, continuar passando assim, hein? Boa noite, gente! Boa noite, gente!